Como sair daqui? Perguntas bem, amigo. Diógenes diria a catanada vivamente. Lichtenberg, a gargalhada, se o conheço. Tomás Bernard purpuria num retângulo de tábuas. E Machado, que o caminho de saída se descobre ao caminhar. Beck até provava o que dissesse, rastejando. Diderou a ventaria pela rua do Liceu. Chekhov, pela viela mais escura à tua esquerda. Seneca diria, muito sonso, pelo passeio das virtudes. Vaningen, pelo jardim das belas artes. Baixou, responderia. E eu com ele. É muito cedo. Fica mais um pouco. Ainda há vinho na garrafa. 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 Obrigado.